Dona Coruja Chamaram o macaco pra paguei tambor Botaram o papagaio pra senhorador Vem ela, a mãe de santo que é a coruja Vai chamar o protetor na cabeça do bode Toda a picharada do terreiro aqui Vamos firmar a bode Vamos embora Epa, vamos lá Epa, tá bom Agora a mãe de santo vai chamar o protetor na cabeça do bode Epa, vamos lá Epa, vamos lá Epa, muito picharada Opa, é agora Firma ponto É bem o bode Ficou no centro A coruja chama o protetor na cabeça do bode E agora, vamos lá Opa, e acabou a macumba no melhor da festa Baixou o espiço de porco na macumba Baixou na cabeça do bode Fechou o centro e acabou a macumba E pronto Opa Aí Vamos embora, pessoal Tchau 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 Tchau